Oi! Então eu comecei esse vídeo de uma forma diferente hoje, porque hoje é um dia muito especial na minha agenda, na minha vida, que eu gosto muito, que é dia de noivinho. Ui! Comecei o vídeo bem, né? E vocês me pedem muito pra falar mais um pouco sobre a minha vida de maquiadora, sobre como é a postura, sobre como eu gosto de me vestir, essas coisas assim. Então eu pensei em por que não fazer um se arrume comigo pra mostrar pra vocês como eu me arrumo pra um dia de noivo. Eu vou começar fazendo a minha sobrancelha, tá? Eu sempre, como vocês já devem saber, eu sempre faço a pele por último, tá? E eu sempre prezo, gente, por estar bem apresentável, afinal de contas, dia da noiva é um dia muito especial e eu me sinto, assim, muito lisonjeada, sabe? Muito honrada de poder fazer parte de um momento tão especial assim pras minhas noivinhas. Então eu gosto muito de estar bem apresentável, de estar discreta, afinal de contas, hoje não é o meu dia, né? Eu não sou o foco. Mas não é por isso que eu não tenho que estar com uma roupinha legal, bem arrumadinha e passando uma apresentação bacana pra noiva, até pra dar mais segurança pra ela, né? E sem contar outras questões, né? Que eu vou aparecer em foto, hoje o fotógrafo vai lá, tira a foto enquanto a gente tá fazendo a maquiagem, ele vai filmar e tudo mais. Então, né? Não posso aparecer assim com essa sobrancelha de taturana nas fotos da noiva. Eu falo muito, então, como eu já tenho um tutorial de como eu faço essa sobrancelha, de como eu dou um jeito nessa taturanice aqui, eu vou pular essa parte e vou deixar o tutorial aqui no box de informações, tá? Se tu quiser ver. Pronto, gente, taturana feita, eu vou pegar minha paletinha aqui de corretivo da MAC, tá? E só vou aplicar um pouquinho desse corretivo mais claro, que ele é bem cremosinho e eu acho que ele ajuda a minha maquiagem a durar mais. Aí, feito isso, eu vou pegar uma paletinha que eu nunca usei aqui pra vocês e que também eu, sinceramente, não gosto muito de trazer produtos, assim, importados, que nem vendem aqui no Brasil, como é o caso desse, nem de serem caros, né? Porque eu sei que não é todo mundo que tem acesso e eu sei que vocês preferem quando eu trago produtos nacionais, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês exatamente o que eu vou usar. Essa paleta aqui, ó, Chocolate Bar da Too Faced, eu já trouxe algumas outras vezes há muito tempo atrás. É uma das paletas que eu mais uso, ó, essa aqui, é uma das paletas que eu mais uso na minha automaquiagem. Eu amo essa paleta, porque ela tem tons de marrom bem diferentes das minhas outras paletas, como esse e esse, ó, e esse intermediário, bem escuro. Então, eu amo ela, eu uso ela demais. E aí eu vou começar com o pincelzinho rabo de cavalo, botei o cabelo pra trás, tá? Pegando esse tom aqui, eu vou começar marcando o meu conca, eu vou com essa cor, marcando não, esfumando. Eu não quero fazer marcação, tá? Mas a maquiagem é muito simples, porque como eu disse pra vocês, é uma maquiagem pra eu tá bonitinha, tá apresentável. Mas não é pra ser uma maquiagem que vai chamar atenção, é só pra realmente causar essa impressão de arrumadinha, tirar aquela cara de acabei de acordar. Ó, aqui no outro olho também. Tô olhando aqui embaixo porque tem o espelho, tá? Então, comecei com o marronzinho de transição bem claro, porque ele também não vai ficar muito agressivo, ó, nas fotos, nas filmagens e tal. E pronto! Com o cãocavo feito, é isso, tá? Aí eu já vou pegar um pincel de aplicação de sombra. Deixa eu achar aqui qualquer um. Ah, esse aqui eu peguei. E eu vou vir nessa cor aqui, ó, gente, que é tipo um champanhezinho. Eu amo essa cor, eu uso ela muito. E vou aplicar aqui, ó, em toda a pálpebra móvel. Desculpem as motos, tá? Nesse horário não tem como. É fim de semana, então isso aqui não para. Eu moro numa avenida, então me desculpem mesmo, tá, gente? Então eu apliquei em toda a pálpebra móvel. E aí eu volto com o pincel que a gente usou a sombra marrom pra esfumar e não deixar isso aqui marcado. Uma divisão, sabe? Entre a sombra champanhe e o marrom que a gente aplicou. E aí agora eu só vou pegar um pouquinho. É uma maquiagem, assim, gente, em cinco minutos mesmo. Do marrom que a gente usou no côncavo e vou trazer aqui no canto externo. Pra não ficar sem transição desse marrom do côncavo pra pálpebra móvel. Como não vai ter delineado, eu sempre faço isso. Quando tem delineado, às vezes eu nem faço porque o próprio delineado já faz ali a ligação, né? Mas hoje não vai ter. E agora com esse mesmo pincel que eu usei pra aplicar a sombra na pálpebra móvel, eu tiro o excesso, vou pegar um pouquinho dessa sombra iluminadora da paleta que eu acho linda, ó. E vou aplicar aqui, gente, a sobrancelha. Só pra dar uma iluminadinha nessa região. Tô com um restinho de cola no cílio agora pra aplicar cílio, vai ser horrível. Aí já vou pro rímel, vou usar... Uuuuui! Aí já vou pro rímel, vou usar esse da Tracta aqui, que é um bem gordinho. Que já me poupa tempo, tá? Vou falando um pouquinho com vocês enquanto isso. Mas acho que isso é o importante, sabe? Que a maquiagem seja bem delicada, que ela não chame muita atenção. Mas que seja uma maquiagem que transmita um certo profissionalismo, né? Que tu tem preocupação com a tua apresentação pessoal. Aquela coisa que a gente tem que fazer pra todos os trabalhos, né, gente? Mas pra maquiagem, acho que tem uma cobrança ainda maior. 20 anos depois, máscara de cílios aplicados... Aplicados não, aplicada, já vou pra pele, tá? Esse é o olho, vocês viram que é super simples, né, gente? Isso aqui é um se arrume comigo, vai ter meio que um vlog junto, porque... Por quê? Porque eu vou tentar mostrar pra vocês algumas partes lá da maquiagem da noiva, eu não garanto. Mas eu queria mostrar pelo menos a maquiagem final dela, sabe? Pra vocês verem. Tô aplicando aqui a base da Natura Una, base mousse efeito pó, que tem isso da minha paixão. E ela dura muitas horas na pele, ela faz uma cobertura linda. E assim, tapa todas as imperfeições. Porque quando eu vou maquiar a noiva, eu também não gosto de fazer pele pesada, nada do tipo. Mas eu gosto de usar uma base que vai me dar uma cobertura boa pra tirar as olheiras, vermelhidões, marquinhas, todas essas coisas que a gente não gosta. E que vai ter uma durabilidade boa, mas que fique com um efeito bonito na pele ao mesmo tempo. Então, super indico essa base. Acho que já teve resenha dela, viu? Aqui no canal. Então, vou deixar linkado pra vocês, se já teve. E vou tentar mostrar pra vocês pelo menos o resultado final da noiva. Eu não sei também como é que ela vai reagir, porque eu não combinei com ela nada disso. Então, assim, né? Tem que perguntar, tem que ver direitinho. Mas se der, vou mostrar pra vocês pelo menos o depois da maquiagem, uma fotinha, alguma coisa assim. Fase aplicada. Agora vamos pro corretivo. Eu vou usar hoje. Deixa eu ver que eu ainda não separei nada. Vai ser o da Tracta. Vai ser ele mesmo, ó. O corretivo claro da Tracta. Tracta, só vou colocar aqui mesmo na olheira. Nem vou trazer muito pra baixo pra iluminar. Tava sem foco, gente. Desculpa. Nem vou fazer muita luz, não, nesse rosto. Só mesmo pra... Cobrir ali e pra destacar alguns pontos que... Eu gosto de destacar. Aí, eu tô completamente viciada. Deixa eu mostrar pra vocês. Os queijinhos aqui, ó. Da Macri Lans. Os meus já até terminaram. Eles vêm tipo uma pizza. Gente, eu amo esses queijinhos. Aí, eu adoro assentar meu corretivo com eles. Porque eu acho que fica bem natural. Tira todo o excesso. Espalha fácil. E fica com efeito bonito. Esse corretivo da Claro. De onde eu tirei isso, meu Deus? Da Tracta. É maravilhoso, gente. Eu adoro ele. Mas, assim, eu só vou conseguir usar ele hoje porque não tá calor, tá? Porque ele é muito hidratante. Então, ele acumula de uma forma muito fácil, sabe? Nas minhas linhas de expressão. E olha que eu nem tenho muita ainda. Então, por isso que eu gosto de usar ele mais quando não tá calor. Que eu consigo selar ele com pó. Só de forma que não fique tão carregada ali, sabe? Aquela região da olheira. Vou usar o pó da Natura Una. Com o pincel de esfumar. E vou selar bem. Porque esse corretivo não adianta, gente. Tem que selar bem. Se não, dá caca, tá? Nem preciso dizer que essa maquiagem não é só pra quem é maquiadora, né, gente. Não é só pra quem vai maquiar noiva, pelo amor de Deus. Não é isso, tá? Até porque eu quero que ela sirva pra todo mundo, né? E não só pro meu público que é maquiador. Então, é uma maquiagem, sim. Tu vai poder usar pra qualquer ocasião que tu queira. Uma maquiagem muito fácil, muito rápida. Mas que tenha muito efeito. Que te deixe linda, sabe? Que pareça aquela maquiagem que tu levou bastante tempo pra fazer. Daí, antes de selar a pele, eu vou contornar. Com o quê? Alguém adivinha aí? Se alguém adivinhar, pode botar nos clientários. Vou contornar com esse do bronzer da Eudora, que é o meu preferido da vida pra minha, pro meu tom de pele. Aí faço um contorninho que eu não dispenso. Porque eu acho que faz toda a diferença, sabe? Dá forma mesmo pro rosto. Pronto, agora vamos pro blush. Que eu vou usar de blush hoje. Vou usar esse aqui da Dylos, ó. Que é super delicado. Eu amo ele. Esse daqui é o 2 Salmão. Vou aplicar com esse pincel. Da Macrylan mesmo. Vou tirar muito bem o excesso. Porque, olha. Vai ser pigmentado, assim. Na China. Esse blush é muito pigmentado. E pra mexer nele aqui, não vai ser muito difícil. Como tem moto nesse bairro. Ficou assim, ó. Esbaforida. De ver. Que a cada dois segundos, passa uma moto infeliz. Coitado das motos, né? Eles nem são infelizes. Eu fico de cara com ela. Nem tem culpa. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar meu iluminador. Uma coisa que eu faço. Eu vou usar esse daqui da Stila, ó. Essa parte aqui. Eu não tenho muito iluminador rosa. Porque são poucos os que eu gosto. Mas os que eu tenho, que eu mantenho comigo, é porque eu gosto muito mesmo. Pronto. Aí, já vou pegar esse mesmo iluminador. E vou fazer só um detalhe. Gente, essa maquiagem é fácil, ó. Em 15 minutos, tá? Tô levando, acho que, um pouco mais. Porque eu tô junto com vocês aqui. Não tenho pincel limpo. Então, vamos fazer com o dedo mesmo. Os pincel limpos tão tudo pra noiva. Ó. Daí, coloco só um pouquinho. Aqui no cantinho interno. Pronto. E aí, já venho com um pincelzinho de Stila Curta. Qualquer um que tem aqui. E pego aquela mesma sombrinha da paleta Chocolate Bar. Pra aplicar aqui. Porque se eu não fizer isso, eu pareço uma japonesa, sabe? Fica super inchado isso aqui. Fica muito esquisito. Então, esse é um passo também que eu não... Não posso abrir mão, né? Nem que eu não... Queira. Mas eu não posso. E aí, gente, pro batom... Deixa eu só aplicar máscara nos cílios inferiores. Porque eu já tava esquecendo de fazer isso. Pro batom, gente, eu vou usar um... Que vocês já devem estar carecas de me ver usando. Mas é um batom que eu amo muito mesmo. E o que eu vou usar vai ser o Bella pra Tracta. Ó, e fica assim. Eu amo esse batom. É demais. A Bruna Tavares arrasou na criação dele. Porque ele é divino. Ele combina com tudo. E ele deixa a boca com uma cor tão linda. Valoriza tanto o lábio, sabe? Eu adoro. E agora eu tô procurando aqui um brinquinho bem discreto. Mas que seja bonitinho. Ah, já achei. A unha, gente, eu normalmente procuro deixar ela também o mais discreta possível, tá? Atualmente ela tá francesinha, assim, tá? É postiça. A pessoa anda roendo a unha, né? Como vocês sabem, não tem conseguido parar. Mas eu vou parar. Tá? E o brinco que eu vou usar vai ser esse aqui, ó. Que é muito lindinho. Deixa eu até dar um foco pra vocês. Olha que coisa mais linda. Diz que é da novela, né? Eu não assisto, então eu não sei. Mas eu acho esse brinco demais. Olha que amorzinho. E ele é da minha coleção. Uma pra Francisca Joias, tá? Então, vou deixar o link da coleção aqui no bloco de informações. Pra quem quiser conferir. Tem várias peças dentro. A roupa que eu uso, gente, normalmente é preto, tá? Eu tô sempre de preto com nada de cor. Porque eu acho que isso também pode acabar poluindo a foto. Então, lógico que eu vou mudar de roupa. Então, agora eu vou me vestir e mostro pra vocês já já. E aí eu vou tentar levar vocês comigo lá pra mostrar pelo menos um pedacinho, assim, da noivinha, tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.